salve salve galerinha sejam todos bem vindos ao canal VSM Gamer trazendo mais um vídeo para vocês aí pessoal a respeito de Free Fire gostaria primeiramente de mandar um salve para os membros ouro do canal né não me lembro agora o nome de todos aqui mas vou estar citando um outro vídeo que vou estar gravando por canal beleza tropinha esse vídeo que vai ser um vídeo rápido e bem breve 300 diamantes grátis no Free Fire com o aplicativo AmiDigital vou estar explicando para vocês aqui esse aplicativo vocês que vão fazer uma conta nova nele vão poder estar resgatando aí dez reais certo nas contas novas que forem nele certo e através disso vocês vão poder estar utilizando aí para resgatar um bônus no Free Fire né que você pode estar fazendo a recarga lá e pegando 300 Dimas e funcionará da seguinte forma pessoal acesse se você está acessando aqui a aba do aplicativo preencher com os dados de vocês após preencher vocês vão clicar em enviar certo e você receberá uma mensagem igual a essa seus dados foram cadastrados obrigado e também receberá uma nova mensagem informando que você ganhou dez reais e o aplicativo pode ser baixado na Google Play Store ou App Store beleza e após abrir o aplicativo vocês vão criar uma conta nova utilizando o e-mail de cadastro de vocês certo depois vão confirmar ela validar e após validar você vai estar resgatando aí né os dez aí aí primeiramente funciona da seguinte forma na aba transações no menu inferior clique em jogos vai em Free Fire mais dez por cento de bônus pronto basta usar os dez reais e fazer uma recarga para conseguir diamantes totalmente de graça pessoal então é isso aí tropia espero que vocês gostem compartilhe se inscrevam no canal divulgue para os amigos de vocês aí beleza e tamo junto meu povo até a próxima galera valeu